Música Bom dia, bom dia, bom dia Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos Um ótimo dia pra todo mundo aí E é bom dia ainda porque são exatamente 9 horas da manhã E eu estou indo para Ubaíba Isso, porque eu carreguei lá no Juiz E tamo voltando pra Ubaíba, né? Eu morro lá no Ubaíba pra descarregar E hoje de manhã, quando eu fui dar bom dia lá no Instagram Teve o neto, o esquina, ele veio falar assim Nossa, Vanessa, todos os dias você tá contente Mas hoje você tá mais contente Que aconteceu alguma coisa Eu falei, não, não aconteceu nada não É que ontem o meu gestor falou assim pra mim, ó Ontem ele falou assim Vanessa, se você descarregar rápido aí Se você carregar rápido aí Você conseguir chegar em Ubaíba amanhã até a hora do almoço Até meio-dia Pra dar tempo de descarregar e descarregar Tem uma carga pra carambeio Daí eu encaixo você, entendeu? E carambeioio é do latim da minha cidade, entendeu? Acho que dá uns 20km, 30km da minha cidade, entendeu? E detalhe, hoje é sexta-feira E aí, se eu descarrego hoje E eu carrego hoje E eu rodo, consegui rodar um pouquinho ainda hoje Porque eu consigo fazer uns 250km hoje Já me ajuda muito E aí amanhã eu consigo chegar em casa no final da tarde, entendeu? E aí eu durmo em casa de sábado pra domingo Fico em casa no domingo, né? Folgo no domingo Faz já não sei quantos domingos Que eu não sei o que que é folga Que dá o cabelo aqui de trás, sabe? Porque é macetante É, não sei quantos domingos faz Que eu não passo em casa, né? Não folgo em casa Mas enfim Eu consigo passar o domingo em casa E saio, daí eu saio na segunda sequinha, né? Na segunda eu saio sequinha Não vou lá e... E descarrego, entendeu? Aí eu descarrego lá Mas... Muito legal, né? Gostei muito disso Aí agora eu tô acelerando aí, né? Ontem, sabe? Umas horas eu se deitei pra dormir Daqui a pouco não deu sono Quando eu vi o sono foi embora Quem disse que eu dormia, sabe? De novo, de novo Aí começou, aí começou Ai, gente do céu Vou falar pra vocês Dobrei o joelho e orei a Deus Falei, Deus, pelo amor de Deus Por favor Deus, pelo amor de Deus Deus, por favor Eu quero dormir essa noite, né? Bem tranquila E tira de mim essa ansiedade Essa coisa ruim, né? Aí, graças a Deus Quando foi achando umas 11 e pouco Por aí mais ou menos da noite Eu peguei no sono Em compensação, o anjo era 5 e 5 da manhã Eu tava acordada Aí Aí Bem cansada, né? Haha, falou de empurrar uma de casa Mas a gente nem rinde até quando dá cedo, entendeu? A gente nem rinde, nem rinde Nem tchum Nem tchum Que nem quilôme na minha terra Aí na tua terra também fala assim A minha terra fala nem tchum O que que é nem tchum? Ah, tu nem é rinde Nem ligo, nem tchum Ah, meu Deus Quanto sobra o arroio tamanguá Tamanguá Só que Nem dá pra ver a água lá embaixo Ah, eu achei super interessante vocês falarem Sobre as duas câmeras Dar a opinião de vocês Esse vídeo, como vocês vão ver, né? Está já no canto superior Como falaram, né? E... Mas assim, muito bom, né? Poder interagir com vocês dessa forma, né? Poder... Porque nem eu falo, né? O canal é nosso, né? Não é só meu É nosso Vamos baixar aqui agora Baixa lá, abaixa aqui É... Eu falo, o canal não é meu, né? O canal é nosso Por quê? Porque se não existe vocês Não tem eu, né? Não existe canal sem vocês aqui Então é muito importante a opinião de vocês Eu tô de... Chiquinha, relaxinho Nem do jornal Porque, ah, né? Minha menina diz assim Agora eu fui viver Que eu sou chiquinha Igual da Clara, né? Da minha sobrinha Até que eu... Bom... Eu sempre gostei, né? Eu acho muito bom Fiquei olhando pra minha neta ali Ah, ontem eu encontrei um... Ai, esqueci o nome Gente do céu Olha, eu tenho que comprar um remédio pra memória Eu acho Porque eu não lembro nomes Assim, eu não lembro Muito raro eu lembrar nomes, sabe? Tipo... Isso Não é de agora não, pessoal A vida inteira eu fui assim, sabe? Tipo... A vida inteira Eu nunca fui de ficar lembrando nomes É... Mas, enfim Ele vai saber, né? Eu encontrei um inscrito ontem Ali perto de Saldanha É... Eu tava... Era às 5 horas da tarde Eu tava almoçando e jantando, né? Não tinha acabado de sair de dentro lá da... Da 3 dentro E eu entrei carregando lá antes do almoço Eu saí só no final da tarde E... E aí encontrei com ele Parou o transporte Parou O transporte Menino Menino É isso aí, pessoal Ótimo dia pra todo mundo Que Deus abençoe E vamos que vamos, hein? Daqui a pouco eu vou mostrando mais pra vocês aí pra frente E vamos dar uma viajada Nessas viajadas Tá? Já tem nota atrás Parece... Desoubido Resolvido Dói que bal Música 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 Legenda Adriana Zanotto